E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Mais uma novidade, hein? O aplicativo do Facebook agora tem um modo escuro, hein? Eu vou mostrar pra você como deixar o seu também, vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Então, vou abrir aqui meu aplicativo, né? Facebook, o meu no caso eu uso o Lite. Você vai no lado direito superior, tem os três risquinhos, clica nele. Aí você vai rolar a tela, lá embaixo. E isso aqui, ó, modo escuro. Deixa eu voltar aqui. Bacana, hein? Olha como ficou, hein? Show de bola! É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido, hein? Muito bacana o modo escuro também no Facebook, hein? Porque aquela claridade do branco à noite é terrível, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Nalan! Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL